Nos últimos 20 anos, a expansão das áreas de cana-de-açúcar vem crescendo e com elas a mecanização na colheita. Todo esse crescimento traz também o desafio de gerir essas operações tão grandes e complexas. Nesse episódio, eu vou mostrar como o Guide Fleet possibilita uma gestão mais simples e descomplicada. Vem comigo! Essa ferramenta otimiza o monitoramento e o rastramento completo da frota, além de trazer informações precisas que integram inteligência e logística para facilitar as tomadas de decisões. Em uma única tela, é possível visualizar a localização de todas as máquinas no mapa e facilmente identificar o status de cada uma. Com o rastreamento, você pode agir imediatamente com base no status de cada máquina e acionar equipe de operações, equipe de manutenção e de apoio para restabelecer a normalidade lá no campo. Com o Guide Fleet 3500 Display, as soluções estão integradas em um novo hardware, ainda mais robusto e com maior capacidade, que permite funcionalidades mais avançadas. E o melhor, o sistema de despacho dinâmico de tratores DDT garante diminuição do tempo que a colhedora aguarda o transbordo. O sistema automaticamente identifica que a colhedora está completando a carga atual e coordena a chegada de um novo transbordo para continuar colhendo e descarregando, tudo de forma automática. Não parece, mas o tempo parado aguardando pode causar improdutividade de até 3 horas e meia por dia. Muita coisa, né? Com o DDT, há um ganho de 15,5% na produtividade de colheita em toneladas por dia, tornando a operação mais produtiva e mais rápida. Pensando em inovação e tecnologia, facilitamos a logística e gerenciamento do processo de colheita. Muitos avanços já aconteceram e ainda vem muito mais por aí. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!